Alô, minha galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui chegando para conferir o horóscopo de outubro, hein? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Bem, estamos em outubro, signo de Libra, signo que representa a sétima casa astral do zodíaco, chamada a casa do casamento. Mas eu também falo que é do descasamento, né? Signos opostos, Ares e Touro, Gêmeos e Sagitário, Touro e Escorpião, se atraem bastante, se casam com facilidade, mas podem também se descasar com muita facilidade, certo? De qualquer maneira, com o astral Libriano, a gente espera um clima mais conciliador, mais equilibrado, mais amoroso, mais sentimental. E outro grande acontecimento deste mês de outubro é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte, o planeta da expansão, no signo de Escorpião, o signo do mistério, da sexualidade, no dia 10 de outubro. Essa influência vai mexer com a vida de muita gente, principalmente de nós, escorpianos, né? Porque a gente vinha aguentando Júpiter ali, no nosso inferno astral, por um ano e meio. E a partir do dia 10 de outubro, os caminhos que estavam escuros, amarrados, vão ficar mais claros, vão ficar mais livres para a gente seguir em frente com os nossos projetos. Valeu? E vamos então conferir o seu horóscopo de outubro. Áries Amor Olha aí, Áries, os astros indicam forte atração por alguém que você encontra sempre no seu dia a dia. Na segunda quinzena, a chance de se apaixonar para valer e tudo indica que o lance pode virar um envolvimento de futuro. Se já encontrou sua alma gêmea, Áries, saiba que a relação vai ficar mais positiva a partir do dia 14. As transas só vão atingir a temperatura máxima a partir do dia 10, quando Júpiter entra em Escorpião, perfeito? Seu lado fogoso vai vir à tona e o par vai se render à sua sensualidade. Família e amigos Surpresas estão a caminho, hein? E as principais vão dizer respeito aos seus relacionamentos pessoais. Você estará mais gentil com todos e vai voltar os seus olhos para as expectativas e para as necessidades de quem estima o que é muito bom. Pode fazer amigos por meio dos seus contatos de trabalho. Trabalho e dinheiro Olha, Áries, no serviço vai mostrar como sabe cooperar e agir com cordialidade quando quer. Dinheiro, de acordo ou contrato, pode chegar na segunda quinzena. Sua percepção para lidar com grana fica afiada, hein? Fica mais afiada. Interesses ligados à indenização, bens, cartório e parentes podem exigir mais atenção. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com o seu amigo ariano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Áries! Touro Amor Olha aí, Touro, se você quer encontrar uma nova paixão, chegou a hora de confiar em seus encantos e avançar o sinal na paquera, hein? As energias estarão mais favoráveis na primeira quinzena. Há chance de assumir compromisso sério a partir do dia 10. Quem namora firme e pensa em se casar pode começar a fazer a lista dos convidados porque os astros estão conspirando a favor. A vida 2 vai receber mais estímulos a partir do dia 17, mas o mês será muito prazeroso no sexo. Revele as suas fantasias secretas, tá? Família e amigos Olha, Touro, o seu jeito pode ficar menos prático ao lidar com os assuntos do lar, viu? Mas você, por outro lado, terá mais habilidade para se relacionar com quem estima. Boa hora para deixar o seu cantinho mais bonito, mais organizado, hein? E nas amizades, podem pintar algumas diferenças na primeira semana, mas depois tudo vai se normalizar. Trabalho e dinheiro Você fará o que estiver ao seu alcance para deixar tudo em ordem, viu, Touro? Bons contatos com colegas, com chefes ou clientes E aí você vai, inclusive, esbanjar diplomacia. Até o dia 16, o dinheiro vai depender basicamente da sua dedicação do trabalho. Depois, pode ter boas notícias sobre contrato ou acordo. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga, com aquele seu amigo do signo de Touro, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Touro! Gêmeos Amor Amiga geminiana, meu amigo geminiano, a fase será muito positiva para os assuntos do coração, hein? E quem garante é Vênus, o planeta do amor, que vai reforçar o seu jeito carismático e charmoso a partir do dia 14. Situações festivas, passeios e atividades de lazer vão reunir ótimas energias para você conhecer pessoas interessantes. Agora, se você já tem um romance estável, convém abrir os olhos com probleminhas pendentes e interferências de familiares. Já no sexo, satisfação plena na segunda quinzena. Família e amigos O sol libriano vai colocar os seus encantos pessoais em evidência, hein, gêmeos? Vai deixar o seu jeito mais alegre ainda, receptivo e descontraído com quem convive. Isso é ótimo, né? Mas, por outro lado, pode pintar algum estresse com palpites de parentes e terceiros em seus assuntos pessoais. A partir do dia 22, astral alegre com amigos. Trabalho e dinheiro A sorte vai sorrir para os seus signos, gêmeos. Acordos, novos contratos e oportunidades de crescimento estão a caminho. Portanto, fique ligada, né? Fique de antena ligada aí, porque alguma coisa boa está chegando, tá? E com dinheiro, a fase também é positiva. Sol e Mercúrio vão duplicar as suas chances de se dar bem em jogos, apostas e sorteios. Valeu? Então, se você gostou, compartilhe aí com aquela sua amiga, com aquele seu amigo geminiano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, gêmeos. Câncer Amor Olha, minha amiga canceriana, meu amigo canceriano, A melhor notícia chegará no dia 10, quando Júpiter vai começar a brilhar em seu paraíso astral, em Escorpião. Ele avisa que você saberá envolver e tem tudo para deixar quem deseja aos seus pés, hein? E no romance, talvez, talvez você precise controlar a possessividade nas primeiras semanas, perfeito? Mas a partir do dia 14, o seu jeito, que já é afetuoso, perfeito? Ficará ainda mais sensível e dedicado no relacionamento. E no sexo, quanto mais mostrar o que deseja, maior será a vontade de amar. Família e amigos O sol manda generosas energias para a sua vida familiar e para os assuntos de casa, que serão prioritários em sua vida. O lar, câncer, será o seu porto seguro. Aliás, é sempre, né? Mas agora, nessa fase, mais ainda, né? O seu porto seguro. E as pessoas próximas serão os seus grandes alicerces. Ótima sintonia também com os amigos. Os reencontros estão favorecidos nesta fase. Trabalho e dinheiro Júpiter vai potencializar a sua criatividade e abrir seus caminhos no ambiente de trabalho a partir do dia 10. Pode se dar bem em setores ligados a recriações, público infantil, viagens e organização de eventos. Há chance também de resolver assunto de grana com parentes. Valeu, câncer! Gostou? Se gostou, compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo canceriano. Beleza? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você em outubro, câncer! Leão Amor Olha aí, Leão, vai ser fácil se aproximar, né? Puxar assunto e encantar os outros com o seu bom papo e simpatia. Vênus vai proteger e estimular os seus contatos amorosos na segunda quinzena. Conversas descontraídas e descoberta de afinidades podem carimbar o seu passaporte para o território da felicidade na conquista e também no romance. E na vida sexual? Aí será melhor investir na espontaneidade e evitar cobranças, viu, Leão? Já a partir do dia 22, não faltará sintonia com a pessoa amada. Família e amigos. Ótimas notícias para o convívio com os parentes, hein? Especialmente a partir do dia 10. Júpiter revela que o seu ninho vai irradiar boas energias. Ao mesmo tempo, o relacionamento com os familiares ficará mais alegre. Na vida social, você pode até conquistar novas amizades, Leão. Trabalho e dinheiro Pode se destacar com vendas, marketing, encomendas, produtos e serviços voltados para o público feminino. A grana vai concentrar atenções, sobretudo até o dia 21. Controle com mais rigor as suas despesas e evite comprar por impulso, viu, Leão? Ou vai correr o risco de ficar no vermelho e passar por uns perrengues daquele, hein? Gostou? Então, compartilhe com a sua amiga ou com o seu amigo de Leão, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Leão. Virgem Amor Se você está afim de alguém, minha amiga virginiana, meu amigo virginiano, esqueça a timidez e não pense duas vezes para cair no papo, beleza? Você vai marcar presença em todo lugar e vai conquistar pretendentes num piscar de olhos. Já na relação a dois, saberá deixar a pessoa amada aos seus pés, mas vai precisar controlar o ciúme na segunda quinzena, hein? No sexo, seu lado sedutor e sua fogosidade estarão no topo, pelo menos até o dia 21. Então, aproveite para realizar os seus desejos mais íntimos com o par. Família e amigos Seu jeito ficará mais gentil, virgem, diplomático e conciliador no convívio com parentes e amigos. Influência do sol em Libra, né? Pode ter conversas importantes a partir do dia 10. Embora possa sentir um apego maior pelas pessoas que estima, vai fazer de tudo para agradar e ajudar quem está por perto. Trabalho e dinheiro Estabilidade será a palavra de ordem e quanto mais segurança garantir o emprego, maior será sua realização, virgem. Seu tino comercial e seu dom para negociar estarão fortalecidos, hein? Por isso, aproveite. É hora de apresentar suas ideias e convencer os outros com argumentos imbatíveis. Gostou? Então compartilhe, né? Com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo de virgem. Beleza? Beijo, um abraço forte. Saúde e sorte, virgem, para você em outubro. Libra Amor Oi, minha amiga Libriana, meu amigo Libriano. Há indício de obstáculos nas primeiras semanas por causa da presença de Vênus e Marte em seu inferno astral, hein? Será preciso boa vontade e autoconfiança para não desistir. Por outro lado, o Sol realçará o seu magnetismo e vai dar a maior força para você superar os desafios. Na segunda quinzena, Libra, sua estrela vai brilhar na conquista, tá? É Já o romance e o sexo vão contar com mais proteção a partir do dia 22. Até lá, evite conflitos com quem ama e não esconda os seus objetivos. Família e amigos O céu celebra a passagem do seu aniversário com presentes no Sol. E quem vai sair no lucro é a sua vida social, Libra. O astro-rei vai acentuar o seu carisma, o seu jeito sociável e principalmente a sua simpatia. Vai iluminar também o convívio com as pessoas queridas e garante, né, que o mês será perfeito, perfeito para você curtir os amigos. Trabalho e dinheiro Júpiter está entrando na sua casa na fortuna no dia 10, hein, na segunda casa astral, Libra. Reforçando o seu tino empreendedor e também a sua astúcia para cuidar dos interesses financeiros. É claro, né, que você vai precisar se empenhar, né, nada vai cair do céu, perfeito? Mas o astro da prosperidade será o seu talismã de sorte e o dinheiro virá com mais facilidade do que de costume. Beleza? Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com o seu amigo Libriano, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Libra. Escorpião Amor Oh, meu irmão astral, minha irmã astral, até o dia 13, encontros com amigos, festinhas e acontecimentos sociais vão abrigar muita paquera, abrindo o caminho para uma conquista. Porém, há risco de você se decepcionar depois dessa fase, hein? Se tem um par, instabilidades podem rondar o romance e será preciso fortalecer os laços de amor. Aposte na cumplicidade, tá? O sexo vai ajudar a elevar a harmonia na vida dois. Sair com sua alma gêmea e esticar para um motel, por exemplo, pode deixar os seus desejos te lindo. Família e amigos Há tendência de se isolar um pouco dos outros nas primeiras semanas, Escorpião. Mas a instabilidade e a solidão não vão durar muito tempo, não, perfeito? Júpiter ingressa no seu signo no dia 10 e vai trazer ânimo, além de deixar o seu jeito mais alegre, espontâneo e otimista com quem você convive. Trabalho e dinheiro Com o Sol em seu inferno astral, altos e baixos podem marcar presença nesse mês em Escorpião. Mas você vai contar, por outro lado, com a sua capacidade de superação e a típica confiança escorpiana. Após o dia 10, uma onda próspera vai se instalar em sua vida, sobretudo nas finanças. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com o seu amigo escorpiano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Escorpião. Sagitário Amor Olha, Sagitário, a paquera estará mais animada a partir do dia 14, hein? Agitos e convites para sair vão ajudar você a se aproximar de alguém especial. Já no romance, a melhor fase com a cara metade vai rolar na primeira quinzena. Pequenos contratempos podem dar as caras a partir do dia 17. Controle a franqueza e tenha mais jogo de cintura. O clima no sexo dependerá bastante do grau de sintonia no relacionamento. Quanto mais se entrosar com o par, mais tesão pode rolar. Família e amigos Mês oportuno, Sagitário, para você deixar a convivência com os parentes, vizinhos e amigos mais harmoniosa. Explore seu comportamento sociável e amplie também a sua rede de contatos, tá? Com o apoio de pessoas conhecidas ou bem relacionadas, pode vencer desafios, buscar ideais e alcançar os seus sonhos. Trabalho e dinheiro Bom período, Sagitário, para valorizar o trabalho em equipe, é. No dia 10, Júpiter ingressa em seu inferno astral, setor que sempre simboliza desafios. Mas a energia positiva desse planeta deve falar mais alto e pode até te ajudar a resolver problemas ou ter grandes vitórias. Com grana, há sinal de melhorias. Gostou? Compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo Sagitariano, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Sagitário. Capricórnio Amor Olha, Capricórnio, o clima estará bem movimentado na primeira quinzena. E novidades incríveis podem surgir. Vênus e Marte recomendam a sair um pouco mais da sua zona de conforto, hein? A partir do dia 14, sua popularidade deve aumentar e alguém influente pode mexer com o seu coração. Com a alma gêmea, planos a dois estarão mais protegidos. E há sinal de vitórias importantes para o casal. Já no sexo, que tal deixar a timidez de lado e ousar mais nas preliminares, hein, Capricórnio? Solte-se! Família e amigos Há sinal de surpresas no lar e reencontros com parentes distantes, sobretudo na primeira quinzena, Capricórnio. Júpiter vai reforçar as suas esperanças e vai deixar o seu jeito mais confiante a partir do dia 10. Revela também que pessoas amigas vão se mostrar as suas grandes aliadas para qualquer tipo de assunto. Trabalho e dinheiro Como você vai contar com mais jogo de cintura, traquejo, vai lidar bem com as demandas da carreira, Capricórnio? Deve se relacionar numa boa com todos. Há ótimas chances de subir no conceito dos superiores. Então, aproveite a oportunidade, né? Se o burro passa riado, vamos montar, não é verdade? Pode ganhar uma graninha extra com algo novo que resolver fazer. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo capricorniano, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Capricórnio. Aquário Amor Oi, minha amiga aquariana, meu amigo aquariano. A chance de você se apaixonar logo nas primeiras semanas, hein? É, o aviso é de Mercúrio, que promete surpresas incríveis, ainda mais quando você estiver em contato com pessoas ou assuntos diferentes. Vênus e Marte vão realçar o seu poder de sedução. Não, indicam uma paixão intensa em seu caminho. As afinidades vão embalar o romance e o clima será de grande entrosamento. A intimidade vai ficar mais excitante ou muito excitante, né? Até o dia 21. E nesse período, não vai faltar estímulo para você mostrar todo o seu erotismo. Família e amigos O sol vai realçar a sua gentileza e a sua alegria de viver, aquário. A rebeldia aquariana, né? Ficará menos evidente e com isso você tende a demonstrar um jeito muito receptivo com os seus contatos. Saberá se entrosar bem com todos, até mesmo com as pessoas que vier a conhecer ou com aquelas pessoas com quem você tem ideias diferentes. Há sinal de que você vai fazer boas amizades nessa fase, aquário. Trabalho e dinheiro Assuntos diferentes vão despertar o seu interesse e podem ser o impulso de que você está precisando para começar uma atividade nova. Suas energias ficarão revigoradas. A fase será de sorte, prestígio e fatura. Só convém controlar melhor as despesas na primeira semana. Valeu? Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo aquariano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, aquário. Peixes. Amor. Ô minha amiga pisciana, meu amigo pisciano, o lado romântico, gentil e receptivo do seu signo vai ficar mais forte neste mês. Os astros revelam que o cenário é muito propício para brotar uma intensa paixão. Só não convém mergulhar de corpo e alma logo de cara, porque o seu jeito sonhador pode te levar a criar aquelas falsas expectativas, né? E aí você levar mais uma bolada nas costas. Por isso, pega leve, tá? No romance, não faltará imaginação para curtir um período especial com o par, ainda mais no sexo. Intimidade cheia de química com quem você ama. Família e amigos. Pode se deparar com algumas mudanças e nem tudo serão flores no convívio com as pessoas queridas, peixes. Talvez você precise superar insegurança e ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais decidida, tá? Confie em seu sexto sentido. Já a partir do dia 17, vai rolar mais sintonia e mais compreensão com quem você se relaciona. Trabalho e dinheiro. Tenha cautela com compras, trocas, vendas e esquemas que dão margem para dúvidas. Em compensação, pode receber seguro, restituição de imposto ou outro recurso que não estava esperando. A sorte pode te acompanhar em algo novo, inclusive um trabalho que sempre você teve vontade de começar. Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com o seu amigo pisciano, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, peixes! Legenda Adriana Zanotto